Fala meu amigo, chegou a tabela Que eu sou seu amante anônimo Mais uma de corpial Falei que mando flores sempre no seu trabalho Coloco peças de bombons em sua mesa Falei que mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Falei que mando me pedindo de amor no seu quarto Foi esse dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Cantejando você dos perigos, me trazendo alegria Sou eu, seu avançonado Sou eu, meu alucinado Sou eu, o desesperado E te ama, e quero estar a seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, meu alucinado Sou eu, o desesperado E te ama, e quero estar a seu lado Sou eu, meu alucinado Sou eu, meu alucinado